Com todas as demandas do século XXI, você se considera hoje uma pessoa esgotada psicologicamente? Saiba que você não é o único. Hoje, no Brasil, várias pessoas passam pelo esgotamento psicológico, principalmente os jovens. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês na discussão do dia de hoje. Vou trazer para vocês tese, argumentos, repertórios socioculturais sobre essa discussão tão importante do esgotamento psicológico dos jovens no Brasil. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se eu não vou, aqui cê deixa, hein? Hoje, vamos discutir sobre um tema de redação importantíssimo. O esgotamento psicológico dos jovens brasileiros com tese, argumentos, repertórios socioculturais importantíssimos para nós. Então, pegue papel, caneta, anote todas as informações, porque vem coisa boa por aí. Para este tema, como tese, ficaria muito interessante que você discutisse que sim, há um grande esgotamento psicológico por parte dos jovens brasileiros, o que é algo extremamente problemático, algo extremamente desafiador. Essa seria a nossa tese que você deixaria na sua introdução. Então, pensando nessa tese, para sustentar essa tese, nós precisamos dos nossos argumentos. Você pode apresentar várias opções interessantes na sua argumentação. Como argumento, você pode falar, por exemplo, sobre o excesso de cobrança no século XXI. As pessoas, elas têm sido cada vez mais cobradas, elas têm uma cobrança crescente em torno de performance. As pessoas precisam performar cada vez mais e essa cobrança acaba se tornando excessiva para muitos jovens, o que gera naturalmente o esgotamento psicológico e você pode colocar como um dos argumentos na sua redação. Além disso, você pode colocar também na sua argumentação a questão do uso das novas tecnologias. Temos o uso frequente de internet, redes sociais, novas tecnologias digitais e, como consequência desse processo, muitas das pessoas acabam se sentindo cobradas pelo mundo perfeito da positividade tóxica das redes sociais. Como consequência desse processo, muitos jovens acabam se esgotando emocionalmente por não conseguirem ter aquela vida dos sonhos proposta nas redes sociais, o que nós sabemos que também é extremamente preocupante. Você pode trazer também como argumento as consequências desse esgotamento psicológico dos jovens. Você pode falar sobre doenças como a depressão e a ansiedade, que são extremamente comuns nessa faixa etária. As pessoas, por serem devidamente cobradas socialmente, acabam muitas vezes se deprimindo pós-esgotamento emocional, pós-burnout, o que nós sabemos que também é extremamente desagradável e você pode colocar na sua argumentação. Ficaria muito interessante também que você colocasse uma outra possível consequência, que seria o uso de drogas lícitas e ilícitas. Muitos jovens acabam abusando do uso de medicamentos para tentarem ter um bom aproveitamento e se recuperarem desse desgaste emocional e alguns outros acabam utilizando drogas diversas, até mesmo drogas ilícitas, como uma forma de escapismo desse tipo de situação, o que nós sabemos que é extremamente desagradável e você pode colocar também como argumento na sua redação. Já que nós temos vários argumentos, precisamos também dos nossos repertórios socioculturais. Você tem um repertório sociocultural muito interessante, que é o documentário Take Your Pills. Esse documentário especificamente mostra o consumo demasiado de drogas com uma ritalina nos Estados Unidos, principalmente pela população jovem, em busca de alto rendimento no trabalho, alto rendimento nos estudos e quais podem ser as consequências desse processo. Você pode citar o Take Your Pills como repertório sociocultural e ficaria excelente no seu texto. Você pode trazer também como repertório Byung-Chul Han e a ideia da sociedade do cansaço. As pessoas estão trabalhando cada vez mais, elas estão estudando cada vez mais e elas acabam se esforçando de maneira demasiada na contemporaneidade, o que pode gerar diversos problemas emocionais e o esgotamento psicológico ou o burnout. E você pode discutir sobre essa questão falando do nosso querido Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que vai falar desse excesso de esforço na sociedade contemporânea e quais podem ser as consequências para os indivíduos nesse contexto. Ficaria muito legal na sua redação. Você pode também trazer um texto da querida Eliane Brum, grande escritora brasileira, escritora articulista muito competente, que tem um texto chamado Exaustos e Correndo e Dopados, que é um texto que ela discute basicamente sobre esse excesso de esforço na sociedade contemporânea e sobre o uso de drogas e medicamentos para que as pessoas possam se adequar a esse ritmo desenfreado do século XXI. Você pode trazer o Exaustos e Correndo e Dopados da Eliane Brum como repertório sociocultural, que também ficaria espetacular na sua redação. E se nós temos vários e grandes problemas, precisamos das nossas magnânimas propostas de intervenções. Então, vamos pensar em algumas intervenções interessantes para esse tema. Em primeiro lugar, você pode colocar uma proposta de intervenção do próprio Ministério da Saúde, que seria a ampliação do atendimento psicológico gratuito aos jovens brasileiros, algo de extrema necessidade, algo de grande importância na sociedade brasileira contemporânea. Além disso, você pode apresentar uma segunda proposta de intervenção, que ficaria muito interessante, que tivéssemos propagandas alertando especificamente sobre esses riscos do esgotamento psicológico dos jovens. Propagandas essas que podem ser feitas pelo próprio Ministério da Saúde para mostrar às pessoas quais são os problemas desse esgotamento e quais são as possíveis consequências desse processo. Por último, é necessário que esse tema também seja discutido nas instituições de ensino, que as escolas discutam com os alunos a respeito dessa questão do esgotamento emocional, para que seja possível repensar todo o sistema de ensino e para que seja possível repensar esse excesso de cobrança na contemporaneidade, o que seria extremamente importante e que deve ser feito diretamente pelo nosso Ministério da Educação. E aí, gostou da nossa discussão? Acha que vai dar para fazer aquela redação maravilhosa? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você quiser conhecer o curso mais completo de redação da internet brasileira, me adicione lá no Instagram, no arroba AprendiComPapai, que eu vou trazer informações importantíssimas para vocês. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!